O seio, tudo, sabe? E colocou uma coisa de sopa com um estilo dourado, colorido, sabe? Dourado, vermelho, 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 sabe? Bem tipo baiana, assim, menina, né? É uma parada, é uma parada. Daquele da manhã, né? De pirouca colorida. Em Portugal, tudo que eu tava lá, eles tinham que arrancar a mulher do cara e... Eles tinham que dar beijo mesmo, eles tinham que dar beijo mesmo. Eles tinham que dar beijo no meio dos oitados. Eles reconheceram a sua malataia, né? É? Aquela mulher é uma parada, né? Ela foi uma parada. E ela com aquele pé adentro? E ela? Ela pula. Olha lá. Olha a beijoqueira. Índia. A gata. Sorona do tio. Índia. Você ainda vai dar 20 beijos nela que eu tenho aqui. Essa noite leste essa guria mais perdeu. Não queria dormir. Pulava em cima da voz. Cantava. Conversava. Olha lá a nova voz. Olha lá. Ela quer que eu fique quatro anos. É? É. Porque a netinha boa, o resto investe. Ela deu uma engordada agora também, né Cláudia? Está de rosto bem cheio. Era só o Evandro. Agora ela também veio lá. Não, o Evandro emagreciu na série. Não tinha tempo definido. Levantava de manhã. Não queria tocar. Até não queria nada. O dia que ele chegou, eu fui pra ela de manhã. Quando chegou de tarde em casa, ele pegou. Eu vou me mudar ela aqui. Acho que eu fico quatro anos lá. Gostou tão. Gostou do vinho? Nós não vamos concorrer cá. Você recebeu o negócio de direção geral lá? Isso é uma renda que não está montando lá. Eu gostei da perna, sinceramente. Agora aqui é bem maior que perna. Aqui é mais espalhada, viu? Perna é muito espalhada, né? Aqui também. Não, acho que ela mais. Aqui é bem maior. Aqui é maior a cidade. Cidade grande é pra parquear. Nossa senhora. Você já viu. Mas nesse vídeo ela ficou lindo. Bem, vamos lá.